E aí, meu? Beleza? Aí sim! Gostei, cara, só que eu tô boa. Ai, calma. Ai, meu Deus. É o Grugel Turbo. Os caras falam, caraca, esse carro aí tá falando bacana. Esse cara aí, mano. Tá bom. Tá bom, tá bom? No, o cheveu, tá bom. O cheveu, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É só o meu Deus. E aí 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 Esse é o trânsito do Carlos de São Paulo Tem que parar nesse farol aqui Tem que parar pra deixar todo mundo pro chinelo A parte melhor é Como é que vai estar verde Olha o chinelo assim Olha Olha aí Olha o chinelo Isso aqui é bom O simulante O simulante Olha o chinelo Tira a mão daí Olha o chinelo Olha o chinelo Opa Ei Zezão Opa Mas é ó Passa pra cá aqui agora Vamos ver Vamos ver